agora então aqui mais um videozinho de GTA 5 a gente vai tá fazendo mais uma missão aqui com Trevor daquela lá que o que fica aquele surto né é tem a tem o que tem a caverinha ali no mapa aqui ó o último aqui foi contra os vagos esse aqui deve ser contra Groove Street é Groove Stage essa região aqui é da Groove é só ver como é que vai ser mano estacionar o carro aqui uma pena que eu não posso usar arma que eu quiser né ó a arma vai ser uma k-47 operando a voz do e aí e aí e eu ó oi e aí e aí oi e é oi mas eu tô com oi oi mas eu remetendo eu eu agora a tua com oi oi e aí eu tô falando de um noite eu tô falando de uma outra coisa em que eu te falo com você e eu tô falando de um homem de verdade eu tô me fôrando né eu não sei se daqui negou a classe do mundo que eu não tenha medo de você e se matar eu penetrar se você não tem maluco que eu fiz aqui eu vou meio a minha aqui eu tô novas Eu vou matar geral velho o porra tá maluco que atirou isso Eu vou matar geral velho o porra tá maluco Beleza tá de boa até agora tá de boa ele vai matar 50 também Eu não quero tudo no teto mano que isso Tá dentro do carro do Trevor cara que isso Ah 50 não vai rolar não velho não tem como Não tá vindo o cara o suficiente pra 50 aqui Não veio mano não veio cara o suficiente aqui ver se não ia 50 também ver caramba não deu mano Consegui 50 vítimas não deu mano que bosta a pena Uma pena uma pena vai que deu a matança aqui deu viu Que matança hein É isso aí mano Deve ter próxima já mano Dessas missão de furo deve ter outra Aqui tem outra aqui já ó Só que você é longe né Aí não rola É isso aí mano Tá próxima Falou Tem um ursinho aqui mano Quem foi que botou esse negócio Tinha isso antes não hein Tem um ursinho aqui E aí E aí E aí Bom